Rapaziada, tendo mais uma secada. Só pra não recolher eles aqui, depois não acolhe mesmo. Qual que é esse? É esse aqui? Sim, é. Nossa, pera aí. Puta, tá com enforca-gato, mano. Não colhe ele por aí, então. Olha só, pois, enforca-gato. Aí, galera, ó. A gente trocou de mesa. Eu coloquei aquela mesa pretinha aqui e peguei as duas que são iguais, porque aí tá perfeito agora. O cara consegue controlar a live, regular qualquer coisa na mesa, enquanto a live tá rolando. Os dois monitor, mais o nosso monitor de referência lá. E aí a gente tá arrumando os cabos que tava ruim demais, mano. Pra passar aqui. Aqui tava sem passagem, tá ligado? A gente tava tendo que passar na frente das câmeras, se fosse no banheiro. Agora sai aqui, ó. O convidado sai por ali. Não vai atrapalhar. Tá bem bonito, hein? Vai ficar bom agora. Bora arrumar. Aí, galera. Quase finalizamos hoje. O que nós vamos fazer amanhã? Comprar uma lata. Olha aí, cara. Se for ver mesmo, Du, a diferença é quase zero, mano. Parça. Parça. E eu faria aquela de senhor com essa aí, mano. Daria várias mãos. Vai comprar uma lata, é besteira, cara. Eu acho que, mano, eu acho que ainda tem. Hã? Acho que ainda tem que ir. O Dudu tá cismado, mano. Que ainda tem que ir. Tem diferença. Galera, tamo aí, né, ó. Deu um grau hoje aqui. Pega, mano, isso aqui, mano. Filma isso aqui, por favor. Não, mano, ó. Filma isso, mano. Olha, tiramos todos os cabos do chão, caralho. Famosa terça-feira da sorte. 4 e 5 da manhã. Se chama. Terça da sorte. 4 horas da manhã. É a terça da sorte. Por que a terça da sorte? É, porque... Por que é? É a sorte, não. É sorte. É sorte. O cara é sortudo. Olha a terça da sorte. Verdade, agora que eu entendi. 4 e 5 da manhã. Eu vou chegar em casa aqui, olha. 4 e meia, escovar os dentes. 5 horas. Vocês viram que eu não falo tomar banho, né, galera? Chegou o fim. Eu vou falar que eu ia bater uma punheta, mas eu... Eu falei que eu escomodei de bater uma punheta. Galera. Eu não vou falar isso, não, mas eu acabei falando depois. Então, eu me adiantou por ali. Olha que gostoso, mano. Tudo com aquela fitinha travando. Aí, a gente vai comprar um silver tape pra prender. Olha aí. Tem muito cabo. Ah, olha que louco que a gente fez. A gente parafusou as extensões. Tá ligado? Aí, tá tudo colocadinho, mano. Olha que gostoso de ver isso aqui. Quem tem tique, tava tudo cheio de cabo, eu não conseguia passar. Aí, a gente afastou um pouco aqui também, ó. A mesa, colocou as duas. Olha que mesa maravilhosa pra trampar. Aqui ficou as paradas. O cara vai sentar aqui, ó. Ó, ele vai ter todos os comandos aqui na mão, ó. Tudo certinho, não vai precisar ficar pulando pra lá. Todos os monitor, TVzona ali, ó. Aí, amanhã vai dar o acabamento e já era, fi. Nossa, profissional. Quarta-feira o Cauê Moura tá aí, hein. Se você não assistiu ainda, já saiu lá no canal. Tá aparecendo aí na tela pra você assistir. Fechado? Aí. Tinha que finalizar quebrando mesmo. É isso, galera. Finaliza aqui a terça da sorte. Não, aí. Finaliza. A cortina ainda tem esses papelão, galera. Amanhã vai conseguir. Que é... É abstrato. Tilo biodegradável, né, galera? Biodegradável. Biode desagradável. Biode desagradável. Tá bonito o trem, hein. Boa noite. Vamos dormir agora. Tchau. E aí, galera, são exatamente 2h16, 19 de julho, hoje completa 36 anos que este ser humano nasceu, começando a ter cabelos brancos, pais de família, dores na lombar, com o irmão com o retardo mental. Vamos ver se tá no inglês mesmo. Continua. Cadê o pai? Coitado. Parece aquele cara do Idonis. Galera, eu e o Dudu foi no shopping de carnes aqui de um dia. E aí, a gente comprou um flat iron, mas nem sabe o que é um flat iron. Um contra-filé de cordeiro, temperado. Vem uma picanha, vem uma picanha. E aí, né, comprou sal, flor de sal, maluco. Que dizem que é tipo o top, que você põe na hora de comer. Olha esse contra-filé de cordeiro. Ela vai pôr o flat iron agora. O cara falou que isso aqui é mole, hein. Eu nem sei o que que é, mano. Carne resfriada sem uso. Flat iron, mano. Isso é o flat iron. Bora pôr aqui, vocês vão ver que delícia que vai ficar, eu acho. Queijinho já tá fritando. Pãozinho de alho. Nossa, olha esse pãozinho, né? Mano, e nós que tava perdidão, ó, atrás desse lugar que vende essas carnes. Trombamos o Cauê, mano. O Cauê mora na esquina do lugar tomando sol e esperando a comida dele. E ele tava vendo, mano, o post que a Elane fez de feliz aniversário pra mim. Ele falou, mano, eu tô vendo aqui o posto da sua mina. Ele ficou, tipo, de choque. Eu ia mandar parabéns pra você agora, mano. Olha isso aqui. Caraca, você apareceu na minha frente, mano. Aí, ó, vamos mandar o flat iron. Pera aí agora. Mano, o flat iron não sobrou nem o RG do flat iron. Cara do céu. Foi, mano. Ó, o Dudu tá engolindo, ó. Nem mastiga, ó. Não, na moral. O flat iron aí mandou, hein. Cara. As caras mais macias que eu comi da vida, mano. E ainda com salzinho de flor? Você curtiu o salzinho, ó? O que que vai agora o next? Mano, o queijinho com melado. Nota 10. Agora vai o carrezinho? Ou a picanha? Isso aqui é pra saborear por último, eu acho, hein? Quando tiver meio cheião, come isso aqui, ó. Eu acho que a picanha é comer com arroz, com as paradinhas lá. Esse aqui é degustação. É? Então vai. Chegou a hora do... Gordeiro contra filé. Filma nós. Faz. Bora! O que é isso, Dú? O que é isso? O que é isso? Olha esse tempero. A hora que você vai a picanha, eu vou fazer um pratinho ali com a salada, pá. Ela tem mais. É, você viu? O flat iron só foi o deguste. É, esse aqui vai ser igual. Galera, chegou a hora aqui do... Mano, esse eu tô ansioso, hein, velho? O carrezinho, mano. Olha isso aqui. Carrez, carrez, carrez. Contra filé, tem um nome mais fashion. Contra filé de cordeiro. And the ribs. Tem que ter um ribs no final, mano. Senão não é top, mano. É, tem que ter. Ó. Eleni, cordeiro mega fleco ribis. Cadê a... Já comeu um cordeiro mega fleco ribis? Vamos ver se tá no... 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 Nossa. 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 Valeu. Segura aí, vem ver. Que isso, mano. Bora. Não gosto de cordeiro. Você não gosta de cordeiro? É um fato do erro. Você tá cometendo. Não, um crime. Não, Yoda, tem que estar bem passado. Não. Pega aí. Vou fazer um bife pra você, mano, agora. É louco, viado. É outro nível o bagulho, mano. Você quer passar um pouco mais? Ah, mano. Eu acho que... Uma pra aturar. Pra aturar, mano. Nossa senhora. Você é louco, viado. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso? Nossa. Ó, o sabor explosivo. Nossa senhora. Ribis under primes. Mano. Galera, tudo que é chique e bom, tem ribis under primes no meio. Quando você vai no Outback, não tem? Ribis under primes. Que nem aquela galinha ali, galera. Ela veio da Holanda. Uma galinha daquela ali, mano, é 18 mil reais. Você põe o Ribis under Brink. Ela mesmo, ela dá aí todo dia o Egg's under Ribis. Prêmio. Egg's under Ribis. Prêmio, mano. Aí, galera, agora, depois de um dia de muita carne gostosa, bolinho. Aniversário. Aniversário. Mamãe. Mãe. 35 anos, filho? 36, mamãe. 36. Que eu sofri, filho. Só Deus sabe. Esta hora eu estava no hospital. Pense num cabeção grande. 4,5 quilos. Acabou comigo. Que eu pulava, filho. Quando nasceu, eu já não tenho mais palavras. Eu nasci de fórceps, cara. E uma hora da manhã. Acabei que acabei. Uma hora da manhã eu já dizia, senhor, livra-me deste menino, senhor. Entendeu, filho? Estou eu aqui, ó. E o que é? Olha o outro, ó. Derrubava. Camorso. Gente, você não sabe, não sabe. Foi com a morte, mano. Foi com a morte, tá ligado? O charô de ferro, parceiro. E aí, amor? Vamos pro bolinho? Vamos. Vem, gente. Vocês estão conversando mais. Vamos. Quer dizer, mãe. Tá aqui. Cheira. Cheira aqui. Vamos cantar a palavra. Parabéns pra você. Eu saio, ó. Eu saio, ó. E o João Paulo, nada! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique! É hora, é hora! Gosta da bagunça! Peidora mesmo, fila também! Corta o bolo! Nossa, cagou na minha mãe! Eu tirei, eu tirei! Cagou na mão! Cagou? Ela está com dor, peça! Vamos cortar! Peraí, 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 não é assim que corta, né? Não sei! Mãe, não tem que fazer o rolinho aqui? Não! Não, então vai! Não, eu ia ensinar a bolo assim! Ah, é aqui, deixa eu tirar aqui, João! Isso aqui era para levar lá, que nós ia levar lá! Olha, é bom! Olha, filho, está me ensinando assim, licença, eu não vou cortar não! Está me ensinando assim, vocês cortam a bola assim, porque depois fica assim... Aí aqui você faz assim, ó! Está me ensinando aí, assim, ó! Mas conta com isso aqui, não vai prestar não! É grudar, porque é grudar, porque o chocolate não... Não, desse jeito aí é legal! É só, só a primeiro corte, João! Daqui depois, você faz! Isso! O pai se empolgou ali, porque está gritando que a menina... Ela já está com ela, curtindo o rolinho, cara! É! É! Gosta de farra, é porque a tadinha, ela está com essa dozinha, mas ela já é criança esperta de... É, de barulho, gosta muito de farra! Mas é que ela está com dozinha! É porque ela está com dozinha, essa bichinha está com dozinha! Primeiro pedaço é para quem, João? Para ela! Já está aqui na hora! E aí E aí E aí E aí E aí